Mãe de três filhos autistas, Alana Chucre já passou por situações indelicadas dentro de casa em decorrência do barulho externo. E por conhecer essa realidade de perto, ela ressalta a importância de campanhas e operações contra a poluição sonora. Cada um tem um nível de suporte diferente, então cada um reage de uma forma diferente. E não adianta você só ligar para a polícia e pedir, ah, tem que vir para baixar o som. Não, vai lá, conversa e explique o motivo também, porque as pessoas não têm, vamos dizer assim, o conhecimento desse assunto. E elas também não sabem até que nível um som, numa amplitude, pode prejudicar um autista. Então fale o porquê acontece, chegue, sensibilize a pessoa do motivo de estar acontecendo aquilo ali. Porque só quem convive com um autista é extremamente alterado em relação a uma sensibilidade sonora ou luminosidade ou qualquer outra que incomode, sabe que não é fácil. Até acalmar, então, é bem mais difícil. Pensando no bem-estar de todas as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista TEA, o Ministério Público do Estado e órgãos de segurança pública lançaram uma operação integrada Autismo vs Poluição Sonora Coração Azul, visando reduzir os impactos e prejuízos causados a esse público que tem uma hipersensibilidade ao barulho. É um dos grandes problemas de saúde do mundo inteiro e que, em relação à pessoa com transtorno de espectro autista, provoca mais danos ainda, né? Danos que implicam em uma perturbação que pode levar essa pessoa, inclusive, a sair da sua própria casa, a tentar fugir desse ambiente, a buscar mais isolamento. E o Ministério Público se junta com essa demanda e vai incluir essa demanda de modo ainda mais específico na sua atuação. O Centro Integrado de Operações de Defesa Social, CIODES, tem uma demanda reprimida de chamadas relacionadas à poluição sonora que aumenta nos fins de semana. E para coibir essas ocorrências, já existe um planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A gente vai atuar tanto de maneira ostensiva, preventiva e preventiva, no sentido de reprimir esse delito. Então, o Corpo de Bombeiros vai estar presente, a Polícia Militar, através do Batalhão Ambiental, Batalhão de Trânsito, o Governo do Estado, ele estará presente não só pela SEJUSP, a Secretaria de Meio Ambiente também vai estar conosco. A intenção é a gente unir forças junto com o Ministério Público do Estado Amapá para que a gente consiga mitigar esse problema, que é um problema social muito sério. É a maior demanda reprimida da segurança pública e sozinhos a gente não consegue combater esse delito. A Promotoria do Meio Ambiente vai propor um mapeamento da presença de pessoas com TEA em Macapá e que se tenha cautela na liberação de novos empreendimentos que tragam desconforto aos autistas no que se refere à poluição sonora. Vai recomendar ao município que não libere novos empreendimentos que promovam poluição próximo à residência dessas pessoas e vincular e chamar também a esse trabalho de fiscalização a guarda municipal que tem um papel constitucional muito importante e que deve atuar no sentido de diminuir, mitigar a poluição sonora na nossa cidade. Nesta sexta-feira, ações mais repressivas serão executadas no caso de ocorrências de poluição sonora e no sábado 27, uma blitz educativa vai ocorrer com a entrega de panfleto informativo em frente à Praça Samaúma, no bairro Araxá, às 16 horas. A ação faz parte do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Muitas pessoas acham que o sofrimento só precisa vir com dor e para o autista esse sofrimento não é a dor física, muitas vezes é a dor emocional, porque ele não sabe dizer onde dói, é a dor emotiva que você não consegue consolá-lo. Então são vários fatores que influenciam realmente nisso. Então, bora sociedade, bora ajudar, bora se comprometer com isso, porque você não tem ideia do quanto uma criança dessa sofre. Obrigado. Obrigado.